O bagulho é sinistro se tu vier na frente cirilo Na som maior, na zele vem a região com o fudido Tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou mó complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região Dia a dia é nóis na cena, não se fez pra urubu E vai te matar a lojinha, dominando a zona sul Com a gente é assim, mostramos disposição Mano a mano liberado, pra cima dos alemão Ela só vive de net, esse bando de fudido Sabe que a zona sul, que manda na frente ciril Terminal é tudo nosso, e os quilantra não anda Procurei e não achei, se araguei na mesejana Pois aqui na zona sul, essas loucas vão ser mal Apanha na frente cirilo, lojinha e terminal É a tropa da mesejana, caçador de região E na grande zona sul, nós varremos esse escuzão O bagulho é sinistro, se vier na frente cirilo Nosso maior lazer é ver a região com o fudido Tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou maior complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região O nosso procedimento é bater nesses acostes E até lá na levada, quem mandar é a nossa tropa Onde já na atividade, e as loucas pedem arredo Nós tomar as duas partes, quando é caça os alvineiros E lá na Paulino Rocha ou então Perimetral Na BR é tudo nosso, os comédia fazer mal Essa é a zona sul, a maior do lado ar O que dói na uma deles, nunca vão nos superar E se for para brigar, até nós formamos ali Só não vale se esconder, lá pra dentro da lojinha A nossa realidade é o sonho de vocês Corre Poffe, corre Alice, e corre Ceara Gay Tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou maior complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região Tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou maior complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região O bagulho é sinistro, se tu vier na frente cirilo Nosso maior mazer é ver, a região tá fudido Tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou maior complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região Tia a tia é nóis na cena, não se fez pra urubu E batimam a tua lojinha dominando a zona sul Com a gente é assim, mostramos disposição Mama mano liberado, pra cima dos alemão Ela só vive de net, esse bando de fudido Sabe que a zona sul, se manda na frente cirilo Terminal é tudo nosso, e os pilantra não anda Procurei e não achei, se araguei na Messejana Pois aqui na zona sul, essas loucas pra ser mal Apanha na frente cirilo, lojinha e terminal É a tropa da Messejana, caçador de região E na grande zona sul, nós varremos esses cuzão O bagulho é sinistro, se tu vier na frente cirilo Nosso maior lazer é ver a região com o fugido Tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou uma complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região O nosso procedimento é bater nesses acostes E a tela na levada, quem mandar é a nossa tropa O diga na atividade, e as loucas pede a revo Pra tomar as tuas partes, quando é caça usar o vinego E lá na Paulino Rocha ou então Perimetral Na BR é tudo nosso, os comédia pra ser mal Essa é a zona sul, a maior do lado do ar O que dói na uma deles, nunca vão nos superar E se for para brigar, até nós formamos a linha Só não vale se esconder, lá pra dentro da lojinha A nossa realidade é o sonho de vocês Corre Poffe, corre Alice e corre Ceara Gay Tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou uma complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região Oi, tá fudido, os irmão tá boladão Fechou com a zona sul, montou uma complexão Tá fudido, os irmão tá boladão Chegou a zona sul, caçador de região Chegou a zona sul, caçador de região